Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone. Bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre a ciência de viver bem. Pequenas mudanças de atitude podem melhorar sua saúde física, mental e material. Conheça hábitos comprovados cientificamente que você deve adotar para ganhar qualidade de vida. Então, vamos lá. Primeira, ouça música. Não se culpe se você é daqueles que passam o dia todo com o fone de ouvido cantarolando por aí. A música tem efeitos muito benéficos para a saúde física e mental. Já não é de hoje que os cientistas vêm estudando o fenômeno. Entre outras coisas, a música pode acalmar e estimular a criatividade e a concentração, além de ajudar na cura de uma porção de doenças. Isso mesmo. Uma pesquisa feita no Instituto de Psicologia da USP mostrou que crianças hiperativas conseguem atingir um grau de concentração muito maior se estiverem ouvindo música. E não estamos falando de jazz ou bossa nova, mas de rock pesado. A trilha sonora da pesquisa que acompanhou crianças entre 9 e 10 anos era composta pelo guitarrista sueco Malmster. Embora muitos roqueiros torçam o nariz para o seu heavy metal melódico, é inegável que o cara faz um tanto de barulho. Pois essa é uma bela resposta, gente, aos pais que implicam quando o filho estuda curtindo um som. Que o digam àqueles que aprenderam música desde pequenos. Pesquisas canadenses provaram que crianças que estudam música precocemente têm desenvolvimento intelectual melhor do que as que não tiveram nenhum contato com ela. A música é capaz de mudar a frequência das ondas cerebrais. Já foi provado, por exemplo, que clássicos de compositores como Bach, Beethoven e Mozart deixam as ondas cerebrais com o mesmo comportamento, ou seja, com o mesmo potencial elétrico de um indivíduo em repouso. Esse é chamado ritmo alfa. E ocorre quando a pessoa está muito relaxada ou não está pensando em nada, como em algumas meditações. Entre os clássicos citados, o astríaco Amadeus Mozart merece um destaque na sua discografia. O poder do compositor Mozart vem sendo o alvo de diversas pesquisas. A Universidade da Califórnia, em Los Angeles, mostrou que a execução da sonata para dois pianos em ré maior aumenta o número de conexões dos neurônios e melhora o raciocínio matemático em estudantes. Uma vez que nosso organismo também tem um ritmo interno, ao entrar por nossos ouvidos, a música faz contato com este ritmo e interagindo com as atividades biológicas do nosso corpo. É assim que trabalha a musicoterapia, muito aplicada e com bons resultados no tratamento de pacientes com mal de Alzheimer, epilepsia, esquizofrenia e depressão, entre outras doenças. E para terminar, eu quero lembrar que a música pode sim trabalhar na prevenção de uma doença que virou epidemia nos dias de hoje, o estresse. Até porque está mais do que provado que música relaxa, e muito. Gente, mais uma dica aí em relação à música. Música no estilo barroco, em volume quase imperceptível, também auxilia muito no ambiente de estudo. Ela ativa o cérebro e o mantém um ritmo constante e favorável ao aprendizado. Bom, gente, então vamos aí à segunda atitude para melhorar nossa qualidade de vida. Prepare-se para envelhecer. Ninguém gosta muito da ideia de vir a ser velho, mas isso é a melhor coisa que pode acontecer a uma pessoa. Pense na outra, quer? Morrer. E é bom reservar um tempo desde já para planejar como você pretende que seja sua velhice. Inclusive porque é bem possível que essa fase de sua vida dure bastante tempo. Graças aos avanços do saneamento básico, a descoberta de novas drogas, os fatores ambientais e de prevenção, estamos vivendo cada vez mais. Em 1900, a expectativa média de vida do brasileiro ao nascer era de 33 anos. Hoje, já estamos na marca de 74 anos. E graças a esses mesmos motivos, os velhos estão ficando cada vez mais velhos. Sendo assim, duas coisas precisam ser preparadas desde já. Saúde e finanças. Os sinais de envelhecimento são consequência de desgastes físicos e emocionais que sofremos durante a vida. Os principais são o estresse, doenças, fumo, bebida em excesso, consumo de drogas, pouco sono e descuido com descanso. Os desgastes são cumulativos. Por isso, para envelhecer de forma saudável, é preciso tomar atitudes ainda jovem. Portanto, arregaça as mangas e comece desde já a cuidar de sua saúde, seguindo as orientações médicas. Bom, falamos um pouquinho da saúde, agora vamos falar de finança. Agora também é importante pensar em como estará sua conta bancária. Se você é daqueles que confiam no INSS, é bom abrir os olhos. O envelhecimento em larga escala da população preocupa as finanças públicas do mundo todo. No Brasil, o déficit da previdência social é um pepino para os governos. Vá saber como será a aposentadoria daqui a algumas décadas. Portanto, é melhor tomar outras atitudes, além de, claro, continuar colaborando para o INSS. O ideal é a estratégia da formiga. Guardar uma quantia todo mês e, quando parar de trabalhar, viver desse valor acumulado. Afirmam aí os economistas. Então, vamos à estratégia da formiga. A receita é simples. Você só precisa de paciência para esperar e disciplina para poupar uma pequena quantia durante alguns anos de sua vida. Se você começar a poupar aos 30 anos, deve esperar se aposentar daqui a 40 anos. O segredo está em não gastar agora para gastar depois. Vamos imaginar um jovem de 18 anos que recebe uma mesada ou já trabalha como empregado ou estagiário. Este jovem escutou esse programa e resolveu poupar R$ 120 por mês. Isto equivale a deixar de gastar R$ 4 por dia. Este jovem ficou por 40 anos juntando R$ 120 todos os meses, até completar 53 anos de idade. Vamos supor que, durante esses anos, ele conseguiu manter o dinheiro em uma aplicação que rendia 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. Este jovem irá se aposentar com o valor de R$ 1.164.122. E se este jovem resolvesse continuar juntando dinheiro até completar 63 anos, sua fortuna seria superior a R$ 3,5 milhões. E se não tem condições de juntar R$ 120,00, então junte R$ 50,00, que o resultado, no final de algumas décadas, será algo muito elevado. Para começar a poupar, a única coisa que você precisa é abrir uma conta bancária em qualquer banco e começar a aplicar o seu dinheiro na poupança. Com o passar do tempo e com o crescimento do valor poupado, você pode aplicar seu dinheiro em fundos que ofereçam rentabilidade maior que o da poupança. Bom, gente, para terminar, lembrando aí que, segundo a psicologia, pessoas que administram dinheiro bem são pessoas que conseguem fazer reserva, ou seja, conseguem guardar uma parte do dinheiro, ok? Portanto, se você não tem o hábito de fazer reserva, você precisa repensar a sua forma de administrar o dinheiro na sua vida, ok? Para poder evitar problemas futuros. Lembrando aí que algumas pessoas, né, gente, têm o costume de guardar 20% do que ganham. Lembrando que dinheiro é para gastar, guardar, doar e investir. Se você não guarda, como é que você vai investir em alguma coisa, ok? Portanto, procure mudar a sua forma de lidar com dinheiro, procure adquirir, procure despertar, desenvolver o hábito de guardar dinheiro, ok? Lembrando, né, gente, que embora a gente não possa fazer um novo começo, sempre é possível fazer um novo fim. E vamos à terceira atitude. Tenha fé. Costuma ser mais feliz quem consegue encontrar um significado para a vida. Esse significado pode estar em qualquer coisa, desde colecionar selos a ajudar outras pessoas. Mas é na religiosidade que a maior parte da população vai buscar essa razão de viver e encontra. Pesquisas mostram que as pessoas religiosas consideram-se, em média, mais felizes do que as não religiosas. Elas também têm menos depressão, menos ansiedade e índices menores de suicídio. A fé nos conecta com outras pessoas, dá sentido e propósito para a nossa existência. Ajuda também na alta aceitação e sustenta a esperança de que no final tudo ficará bem. Diz o relatório de um estudo sobre o assunto do Centro Nacional de Pesquisas de Opinião dos Estados Unidos. O poder da crença pode ir além do conforto espiritual, ajudando a curar doenças e aumentando a longevidade. Uma das razões para tanto passa longe do sobrenatural. A fé traz a reboque uma rotina mais regrada e vínculos mais sólidos com a família e a comunidade. Quem professa uma crença raramente faz bobagens, como se embebedar e sair dirigindo a 160 km por hora. Existem evidências de que pessoas com atitude positiva e fé têm saúde melhor. Isso vale tanto para a espiritualidade intrínseca, quando a pessoa é voltada para os seus valores internos, quanto à extrínseca, quando a pessoa se associa a grupos e cerimônias. Nos dois casos, há trabalhos que mostram que essas pessoas tendem a pontuar mais em qualidade de vida e na evolução do tratamento de doenças. A fé propriamente dita pode ter efeitos benéficos no corpo humano. Já foi comprovado, por exemplo, que pessoas com fé religiosa conseguem melhorar o funcionamento do seu sistema imunológico. Ter uma fé ativa é tão fortemente associado à longevidade quanto ao hábito de não fumar. Mas se você não se sente preparado para ligar-se a algum grupo religioso, não tem problema. A religião não é exatamente a única forma de explorar a fé, muito menos de dar significado à vida. Quem não se identifica com nenhum grupo religioso pode procurar outras crenças. E crer em algo não significa necessariamente ser em Deus. Um ateu convicto pode ter fé em seu próprio papel na história da humanidade, na justiça social, no desenvolvimento sustentável do planeta, na democracia. Ou ainda buscar o significado da vida em algum desafio diferente, como aprender a escalar uma montanha, cozinhar, tocar bateria, fazer mountain bike, acreditar faz bem. Outro caminho é a prática do altruísmo, que é ajudar outras pessoas. Isso, inclusive, já foi testado em laboratório. Está comprovado que aumenta os índices de felicidade e bem-estar. Vale visitar uma creche, colaborar com uma ONG, visitar asilos, inscrever-se em um trabalho voluntário, enfim, fazer qualquer coisa que ajude alguém. Bom, gente, vamos à nossa lição de vida da semana. Conta corrente. Imagine que você tem uma conta corrente e a cada manhã acorde com um saldo de R$ 86.400,00. Só que não é permitido transferir o saldo para o dia seguinte. Todas as noites o seu saldo é zerado, mesmo que você não tenha conseguido gastá-lo durante o dia. O que você faz? Você iria gastar cada centavo, é claro. Todos nós somos clientes deste banco que estamos falando. Esse banco chama-se tempo. Todas as manhãs são creditadas para você 86.400 segundos. Todas as noites o saldo é debitado como perda. Não é permitido acumular esse saldo para o dia seguinte. Todas as manhãs a sua conta é reinicializada. E todas as noites as sobras do dia se evaporam. Não há volta. Você precisa gastar vivendo no presente o seu depósito diário. Invista então no que for melhor para a sua saúde, felicidade e sucesso. O relógio está correndo. Faça o melhor para o seu dia a dia. Para você perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu o ano. Para você perceber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve seu bebê prematuramente. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte a um editor de um jornal semanal. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que estão esperando para se encontrar. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu um trem. Para você perceber o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Para você perceber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a alguém que venceu a medalha de prata em uma olimpíada. Valorize cada momento que você tem. E valorize mais, porque você deve dividir com alguém especial. Especial o suficiente para gastar o seu tempo junto com você. Lembre-se, o tempo não espera por ninguém. Ontem é história, o amanhã é um mistério. Hoje é uma dádiva. Por isso se chama de presente. Bom dia a todos! Tchau! Até semana que vem!